Nós tivemos aqui as mais diversas manifestações do que diz respeito àquela obra que é da maior importância para o Nordeste e, particularmente, para os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e até o Ceará. É uma obra gigantesca, sem dúvida nenhuma. O canal da transposição do Rio São Francisco, para atender as pessoas desses quatro valorosos estados nordestinos, é de fundamental importância e merece todos os nossos elogios e as nossas congratulações. Nós temos um canal, que é tido como o canal do sertão no estado de Alagoas, que também nasceu, quando se instituiu o PAC no Brasil, o canal do sertão, que tinha sido idealizado à época que era governador de Alagoas, Geraldo Bulhões, que começou os primeiros projetos, primeiras iniciativas. E com a sequência hoje nós temos, falaremos em outra oportunidade a respeito do canal do sertão de Alagoas, que precisa ter uma fundamentação diferente, nobre senador Garibaldi. Porque o canal do sertão do meu estado, ele fora construído, e já tem mais de 100 quilômetros com água, do Rio São Francisco, para atender as pessoas e os animais da região. E eu lamento profundamente que os projetos paralelos não tinham sido feitos, postos em prática ainda em Alagoas. 100 quilômetros, 100 quilômetros de Alagoas. E pessoas, nobres senadores, Cássio, presidente, senador Garibaldi. Humanos com dois, três quilômetros do lado direito e do lado esquerdo, não têm água para beber hoje. É lamentável, mas é verdade. Mas, senhor presidente, eu vou tratar aqui de um assunto que eu reputo da maior importância para o agronegócio nacional. É a primeira usina no Brasil que não pertence ao usineiro. Quando se fala em usina, as pessoas juntam logo. Usina, ela nasceu em decorrência de um grupo e famílias que constituíram engenhos no passado, depois transformaram em usina de cana e açúcar e álcool. Mas eu vou falar aqui, nobre senador, presidente, Cássio Cunha-Lima, de uma usina que não tem um usineiro, mas tem mil e cem usineiros, que é a cooperativa da Pindorama no estado de Alagoas. Dias antes, aqui desta tribuna, eu falei sobre os produtores de abacaxi do agreste de Alagoas. Mencionei o crescimento do cultivo de abacaxi naquela região, mas frisei também o prejuízo que os produtores suportam com a venda do produto, in natura, sem processamento, sem agregação de valor, já que todos os frutos que não se enquadram no chamado tipo A, são descartados. Um desperdício absurdo, senhor presidente, pois estes frutos menos nobres podem ser aproveitados de uma série de maneiras, o que aumentaria consideravelmente a renda dos produtores e a qualidade e variedade de seus produtos. Hoje, quero dar um exemplo mais positivo, de ideia que deu certo, de modelo que merece ser reproduzido. A cooperativa Pindorama, com mais de 60 anos de existência, é a maior cooperativa agroindustrial do Nordeste. A ela dedico meu pronunciamento hoje, pois acredito que iniciativas como a Pindorama devem ser divulgadas e levadas a todos os cantos do Brasil, como exemplo de iniciativa que deu certo. A cooperativa Pindorama, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, localiza-se no sul do estado de Alagoas, em uma área de mais de 30 mil hectares, entre o município de Penedro, Coruripe e Feliz Deserto. O terreno é dividido em lotes. É a verdadeira reforma agrária sem conflito, sem um empurrão, sem agressão. Os lotes que são explorados por mais de mil e cem cooperados e seus familiares, além de pelo menos setecentos colaboradores, fixos no período de entre safra, com um pico de aproximadamente mais de dois mil colaboradores no período da moagem de cana. A Pindorama, hoje, é uma das grandes geradoras de emprego do meu estado. E esses postos de trabalho vêm beneficiando milhares de pessoas ao longo dos últimos 60 anos. O que se produz e se cria na cooperativa Pindorama? Senhor presidente, diversos produtores, eminentes senadores Garibaldi, com altíssima eficiência, de forma racional e responsável, com tecnologia moderna, os carros-chefes da Pindorama são a cana-de-açúcar e a fruticultura, com destaque para o abacaxi, a acerola, o maracujá e o coco. Cerca de 90% da área total da cooperativa é agricultável. A cooperativa fornece todo o apoio aos cooperados. Na forma de assistência técnica, insumos, mecanização, preparação do solo, culminando com a compra e o processamento industrial de toda a produção. Lá se produz cana, mas não vende cana, vende açúcar e álcool. Lá se produz frutas, mas não se vende a fruta, se vende o suco, se vende a transformação do abacaxi, da acerola, da goiaba, da manga, e outras frutas, senhor presidente, senhores senadores. A pecuária praticada é a leiteira, nos mesmos moldes do apoio total, não apenas aos cooperados, mas também aos demais produtores da região. A Pindorama compra o leite, dos produtores, pasteiriza esse leite e comercializa. Há uma diferença, senhores senadores, esta cooperativa, ela produz a cana e transforma a cana em açúcar e álcool. Ela comercializa o açúcar e o álcool. Ela produz, através dos seus cooperados, a fruticultura e transforma, agregando valor e comercializa, porque o problema maior hoje é você produzir e não ter como comercializar. Aí aparecem os atravessadores e aparecendo os atravessadores, logicamente, que o produtor é o único que leva a dar pior. O diferencial da cooperativa é a sua ênfase na industrialização do produto in natura. Essa etapa fortalece o pequeno produtor, gera mais renda, diversifica a produção, valoriza o produto final e racionaliza a comercialização. Por exemplo, a Pindorama produz cana, como eu acabei de dizer há poucos instantes, mas não vende a cana, vende o açúcar, vende o álcool, álcool anidro e hidratado. Produz frutas, mas não vende apenas a fruta, vende suco integral, refresco, em pó, balas, molho de pimenta, molho inglês, molho de alho, leite de coco e coco ralado. Foi bem, Sr. Presidente, todos estes produtos processados industrializadamente e com maior valor agregado. são vendidos em todo o Nordeste e em Goiás. E era bom que estes produtos, resultado do trabalho de mil e cem agricultores, eles fossem extensivos a todo o supermercado deste país, porque é produto de primeira qualidade e, sem dúvida nenhuma, nós estamos, com isso, fortalecendo o cooperativismo no Nordeste e em todo o país, Sr. Presidente. Mas não vejamos a Pindorama como apenas uma empresa, um empreendimento comercial, com fim lucrativo. A cooperativa Pindorama é, antes de tudo, uma comunidade, um grupo de pessoas vivendo em paz, com objetivo em comum, preocupadas com o bem-estar e o crescimento uma das outras. São 30 mil pessoas vivendo o sonho de viver das próprias mãos, do suor do próprio rosto, livres do jugo da exploração, tornando, tomando as próprias decisões, cuidando do próprio futuro de si e dos seus filhos. Fica, portanto, o meu apelo, Sr. Presidente, para que os governos estaduais e o governo federal tenham a cooperativa Pindorama, um exemplo da força do nosso cooperativismo. É assim que se faz reforma agrária, com organização, com racionalidade, com modernidade, com agregação de valor, ao produto com diversificação e produção com sustentabilidade. E as parcerias que a cooperativa Pindorama vem estabelecendo com entidades como o SEBRAE estão garantindo-os a continuidade do modelo com cursos sendo oferecidos aos jovens cooperados para que sigam o caminho dos pais, se assim o preferirem, com o mesmo comprometimento e o mesmo profissionalismo. é inspirador melhor dizendo que a ideia trazida em 1956 no Brasil por um imigrante franco-suíço René Bertollet tenha gerado tantos e tantos e tão bons frutos na qualidade de membro do Plano Nacional de Colonização. Ele criou a cooperativa como uma forma de desestimular o êxito rural. Deu o comando da operação aos próprios produtores e o resto, como ele diz, em história. Foi bem, nos inspiremos na feliz ousadia de René Bertollet. Reproduzamos o sucesso da cooperativa Pindorama nos quatro cantos deste país. é o que desejo, é no que acredito e é o que peço encarecidamente aos nossos governos, quer no Estado, quer no governo federal, que a Pindorama e outras tantas cooperativas bem-sucedidas no Brasil e o mundo sirvam de exemplo à inspiração para um modelo exitoso de qualidade de vida no campo. Foi bem, Sr. Presidente. Há uma coisa que me chamou a atenção. Recentemente fiz uma visita a essa cooperativa para levar não só o meu abraço e o entusiasmo para com os cooperados. Eu queria registrar, Sr. Presidente, que tudo isso é possível pela organização que é dada pelo seu presidente, o Engenheiro Agrônimo, Clésio, uma pessoa da melhor qualidade, de uma responsabilidade ímpar, trabalha com os cooperados, dá a sua sustentabilidade àquela indústria e lá não temos um problema, Sr. Presidente. Há uma coisa que me chamou a atenção. Lá nós não temos uma criança na rua, lá nós não vimos um pedinte na rua, lá não tem uma pessoa desocupada, todos têm uma atividade e todos são cuidados com o carinho e o respeito que merece a pessoa humana. É esse tipo de ação que nós devemos trabalhar para que aconteça no Brasil. É raro, Sr. Presidente, muito raro. o setor sul-calculeiro do meu Estado e Vossa Excelência, como todo nordestino, sabe que Alagoas viveu e vive ainda em função da cana-de-açúcar, mas o setor está em declínio, está passando por dificuldades enormes. Os pequenos produtores de cana mandam a cana para a usina e não têm recebido. As usinas que nós tínhamos cerca de 46 unidades industriais no Estado de Alagoas, Sr. Presidente, hoje nós estamos resumidos a 10 a 20, de 15 a 20, com milhões de dificuldades para atender às necessidades de cada um. Pois bem, a cooperativa da Pindorama, não. A cooperativa da Pindorama, o produtor de cana manda a cana para a usina e recebe. O produtor do leite tira o leite e manda para a cooperativa e quinzenalmente recebe. E agora, como eu dizia a Vossa Excelência e aos meus pares, eu estive recentemente lá, porque através de uma emenda parlamentar, eu tive a oportunidade de não só beneficiar agricultores, associações e municípios do meu Estado, com a entrega de patrulhas mecanizadas. Dentro dessas patrulhas mecanizadas, eu incluí seis caminhões isotérmicos para três, eu entreguei a cooperativa da Pindorama e três, a cooperativa dos produtores de leite de Alagoas, a CPLA. O que é isso, senhor presidente? São caminhões com tanques isotérmicos para buscar o leite produzido pelo agricultor e pelo produtor familiar e levar para as cooperativas e para os laticínios custo zero para o pequeno produtor, porque até então ele, para levar o seu leite para a cooperativa, teria um acréscimo no produto de cerca de 30% para o transporte. E leite, como sabe V. Exª, é um produto que duas, três horas depois, se não houver uma providência ou de um congelamento de tanques de resfriamento ou buscar levar para as cooperativas ou para os laticínios, ele perde-se, não tem valor nenhum e o prejuízo vem para o pequeno e o médio produtor de leite do meu Estado, do Nordeste particularmente. Assim como na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, o semiárido brasileiro, a produção, aliás, a atividade econômica é exatamente aqueles pequenos produtores de leite. Então, Sr. Presidente, eu queria, nesta oportunidade, reivindicar do governo federal, uma ação mais prestumosa com relação à cooperativa Pindorama, com o fornecimento de kits de irrigação para melhorar a qualidade da produção das terras que são maravilhosas. Cerca de quase 90% de mais de 30 mil hectares de terra é terra perfeitamente agricultável. Por isso, Sr. Presidente, queria agradecer a Vossa Excelência, aos meus pares, e cumprimentar o Clécio, que é o presidente da cooperativa. E em seu nome, Clécio, eu quero cumprimentar todos os cooperados da Pindorama e dizer aos amigos dessa região que brevemente irei conversar com o ministro da Agricultura, que é de fundamental importância que o ministro da Agricultura faça uma visita àquela região e àquela cooperativa para implantar no resto do Brasil cooperativas idênticas para que o trabalhador, o agricultor, seja realmente o dono do seu negócio. Esse é o objetivo maior da cooperativa da Pindorama, sediada na região sul, nos limites dos municípios de Penedo, Coruripe e feliz de zero. Muito obrigado, senhor presidente. E eu queria dizer, Clécio, brevemente, estaremos aí na cooperativa Pindorama levando as autoridades do Poder Executivo do governo do presidente Michel Temer para não só fazer a visita, mas para levar aquilo que, na verdade, é um instrumento de trabalho para os homens e as mulheres que vivem naquela região. Muito obrigado. Obrigado.